Olá, turminha! Nossa rodinha hoje, terça-feira, turminha. Terça-feira, dia 18 de maio, o mês de maio, o ano de 2021. Terça-feira, dia 18. Vamos iniciar nossa rodinha fazendo a nossa oração. O Santo Anjo vai nos proteger, vai nos abençoar, né? Que vai ser um dia cheio do amor de Deus, tá bom? Santo Anjo do Senhor, meus elusos e guarda-dô. Se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Que o Santo Anjo vai nos proteger, vai nos abençoar. Que vai ser um dia cheio do amor de Deus, tá bom, meus pequeninos? Agora, turminha, nós vamos iniciar nossa rodinha. Nós vamos fazer a nossa chamadinha, a nossa chamadinha. Vamos trabalhar as fichinhas com o nome de vocês, lembra? O responsável vai escrever, caixa alto, o nome de vocês, tá bom? E vocês vão vir com um giz, contornando, com o lápis, o dedinho molhado de tinta. Vou passar o dedinho, tá bom? Assim, e vai falando as letrinhas, tá? O responsável vai, vocês vão passando e vai falando as letrinhas para vocês e vocês vão repetindo, tá bom? Para todo mundo ficar craque, né? Olha, turminha, a tia pegou aqui a fichinha do Teo Davi. O Teo Davi, o nome é composto, ele tem dois nomes, ó. O primeiro nome é o Teo, é o T de Teo, é o T de Teto, é o T de Tatu. Olha, Teo, vamos passar o dedinho? A letrinha T do Teo. No nome do Teo tem a letrinha H, tem a letrinha E, com acento, tem a letrinha O. O Davi, o segundo nome dele, é o D de Davi, é o D de Dado, de dinossauro. Temos a letrinha A, temos a letrinha V e temos a letrinha I. Teo Davi, o nome do Teo Davi, o nome composto, tem dois nomes. Faz aí, tá bom, Teo? Beijo, Estéu. Agora, nós temos a fichinha da nossa coleguinha Isadora. Isadora inicia com a letrinha I, ó, essa letrinha vermelhinha aqui, a letra inicial é vermelhinha, ó. Temos a letrinha S, temos a letrinha A, temos a letrinha D, temos a letrinha O, temos a letrinha R, temos a letrinha A. I de Isadora, I de Índio, I de Iguana, né, Isadora, Isadora, faz aí, Isadora, beijo. Agora, nós temos a fichinha do Lui, o Lui inicia com a letrinha L, ó, Lui. L, ó, L de Lui, de Lua, de Luz, né, a letrinha U e a letrinha I com acento. Olha aí, Lui, seu nome. Faz aí, Lui, tá bom? Beijos, olha, a tia tá com muita saudade de vocês, vocês fazem a diferença aqui na nossa escolinha, na nossa sala, né, a alegria de vocês, a energia de vocês, tá bom? Mas logo isso vai passar e vocês vão estar de volta aqui com a tia, né? Então a tia vai finalizar aqui nossa rodinha e vamos dar continuidade às nossas alunas, tá bom? Beijos. Beijos. Beijos.